Aqui temos o stand-up da Aprilia, a Aprilia aqui com os circuitos dela, a Aprilia aqui com o ônibus, a Aprilia aqui com os circuitos dela, a Aprilia aqui com os circuitos da Aprilia, a Aprilia aqui com a Aprilia, a Aprilia aqui com a Aprilia. É a RA 660, como outono, com o teste da visão. É a RA 4 factory. Tudo que é bom, tudo que é putem. Depois temos aqui a Tuarega, que mostra também do fim do ano passado, início deste ano, a versão ADV da Aprilia, também aqui com a grande, espetacular, DFB, cores, e com as malas da Aprilia, a primeira versão azul. O TRS 457 Racing. Olha aqui as torres lá. O Porsche TRT hoje. Aqui temos a marca MBP, tem aqui umas 125 itas do tipo ADV, 20 ferramentas, que são muito bonitas. E aqui é a versão deles maior. É a versão mais street, mais cruiser, que é em 1000V. O motor tem um aspecto muito bem acabado. E aqui tem uma flor mais acusantável, e muito bonitas. Tem aqui uma versão ADV. na versão ADV. que é em 1000V, tem uma versão ADV, tem a versão ADV. e tem uma versão ADV. tem uma versão ADV. e tem a versão ADV. Sempre voltando à CF, não sei porquê, mas esta marca puxa-me. Agora vamos entrar aqui na parte da marca Benelli, que também é muito conhecida, uma marca que eu também tenho no coração, temos aqui a 300 deles, uma mota muito conceituária, muito revolvia, que é a Leonzino deles, 115, desculpa, uma mota bonita, acessível à nível de alturas, até 800 deles, da Leonzino, uma mota já com muito corpo, muito bom, tipo uma scramble, aqui as TRKs, já conhecidas também, não precisam de ser mais que apresentadas, a TRK 212, tem várias cores, temos aqui a 700, que é a nova TRK C210, os acabamentos mais fofinados, melhorados, e o motor mais potente, uma moto muito bonita também, aqui a mesma a mesma moto tem a versão amarela, e preta, e verde, muito bem costas, cores muito bem construídas. Temos aqui a 512C, uma moto que eu dizem que tirada do modelo da Ducati XDR, uma moto também, muito girosa, muito bonita, com encosto de passageiro, que até dá um luxo de frente a esta moto. a clássica da Ducati XDR, a clássica da Ducati XDR, a Imparial, e a versão de pista da Ducati XDR, a uma moto com eles, bonita, uma marca também, não precisa de explicação, não precisa de ser demonstrada, já mostrou-se em valor há muitos anos, temos aqui o Mule deles, algumas dirt bikes, temos aqui também a moto, de corrida deles, entre eles e a bimota, com os superchargers, tirada da H2, da Kawasaki, alterada pela bimota, moto de competição, e sabias com eles assim. nos tempores, vão colocar neste estado, os próximos metros. Valtando aqui ao piano, temos aqui então a Thalbertus Menino, mais encorpada e uma A parte da R$150,00, mas eu espero muito que me dê. Temos a nossa H2 moto que não posso coordenar. A moto mais bonita, atualmente, aos meus olhos que estão marcados. Olha a minha visão. Olha a minha visão de vocês estariam a conduzir esta moto. Nossa, aqui não há coisa mais linda disto. Este aqui tem um supercharger. Temos aqui grandes remotas, como acabados aqui sempre deixou. O grande legacy remotas. A nova limaneta. A nova limaneta. De 400 centímetros cúbicos. 500, peço desculpa. Este é o vulcão. Este é o vulcão. E com um e-mail. Aqui mais uma novidade da Kawasaki, que é a versão elétrica deles. É a Ever Ninja Uma nota também muito engraçada É a única para quem não souber Esta é o cockpit dela Muito bem feita Muito bem realizada da mãe Como vocês notam não tem escapo Aqui meus amigos Na versão clássica da Kawasaki Temos a Z650RS Uma moto a imitar o estilo clássico Mas com todas as capacidades de uma moto atual Esta moto está muito linda Muito muito boa É que é igual mas é a Z900 É igual mas é a Z900 Olhem para esta cor de passe O cor que esta moto tem Uma coisa De outro mundo Olhem para isto Pessoal aqui vamos entrar Na zona das KTM's Temos aqui a RC390 Que é a versão pista Meia baixa gama Da KTM Já muito bem acabada Os acabamentos comigos Para uma gama baixa Baixa Vamos aqui a nossa 790 Muito muito bem Muito muito bem Muito muito bem Muito muito bem Temos aqui a Super Duke 1290 Olhem para esta frente Olhem para esta frente Nada a dizer E temos aqui a Duke GT 1290 1290 Muito 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 bem Muito bem Muito bem Um teste da frente Nossa senhora Aqui Aqui O topo do topo A nova A nova Super Duke R Mota que saiu este ano Nas cores habituais O teste da KTM Para este escado Estes escados são algum bocado Contestas Só para fazer a escutar um bocadinho Olhem aqui o preço dela Nossa senhora Aqui temos a planta Aventura da KTM Que tem tudo do bom da KTM Que tem tudo do bom da KTM também Que é conhecida pelo seu mundo aventureiro Das suas capacidades esportivas Aqui com a 1290 Super Aventure S Uma moto com uma frente de um porto Muito liso Com quadrantes Fantástico E essa outra Aventura da KTM Tudo 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 Fantástico Aqui A Aventura R Em cor Branca, azul e laranja Vamos aqui chegar ao setor da Yama Um setor que todos gostam E temos aqui o setor da Yama Muitas motas Bonitas de se ver E eficientes Temos aqui a Tendera 700 A versão Xtreme Uma moto também muito falada Muito levezinha Fácil de manoeuvrar A moto que eu acho que é Aqui em azul Este lado é cinza em preto Depois temos aqui a versão Com os dois propósitos Olha para isto Olhem para isto Se vocês olharem para isto Há um tempo em tempo em dizer Não há nada melhor A versão World Hally Para ser mais exato Com aspirações e preços Aqui Temos aqui Temos aqui então As Traceres Temos aqui então Temos a Traceres 9 GT Mais Uma moto Imponita E um bom para ir viajar Com grande Com grande capacidade de viajar Económica Económica Piável Passando agora Para As Supermakers Que eles têm Aqui temos a MT-09 A nova versão deste ano Com estas características Uma moto muito bonita também Uma moto muito bonita Uma moto muito bonita Económica Com estas fotos azuis Vejamos azuis Ficar aqui com a foto E pessoal Temos a ST-0900 Da Yama Uma moto também Mais para a letra Com as costas não restauradas Os pares E assim Fantástico O Yama lá está a tirar Umas cores E uns efeitos muito bonitos A princípio A falar do sucesso da Yama Temos aqui a R1 Com estas características Não sei se dá para ver bem A nova R1 Já se imaginam Algumão disto Então Olhem-me bem Ciclo R6 Ciclo R6 R3 Ciclo R6 Ciclo R6 E claro Sem deixar para trás A R125 Mesmo sendo uma R125 É um showjax que eu tenho Aqui temos uma versão desportiva Muito boa R6 E aí de Santa EF Uma moto para 19000€ Mas mais dedicado Mas mais dedicado A desporto A MTS Por exemplo Nossa senhora Imaginem-se aqui Não podíamos esquecer É a MT-010 Claro que não A MT-010 deste ano Também com uma visão Muito bonita também Muito bonita também Bota um Dark Black Bota um Dark Black Pronto todos Aqui está O fim da Expo Moto 2024 Espero que tenham gostado deste caminho comigo Se gostaram Agradeço-lhes que deem um like Subscrevam E partilhem o meu canal Muito obrigado meus amigos Até breve